Fala meus alunos e alunas do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia Eu me chamo Felipe Costa E no tema de hoje vamos falar de um assunto muito cobrado em todos os vestibulares do Brasil Hoje vamos falar de uma glândula muito importante do sistema endócrino Chamada de pâncreas Então é muito importante que você assista essa videoaula até o final Pra você poder entender bem esse tema e todas as dicas que eu vou dar, beleza galera? E não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo Tem materiais de estudos grátis pra vocês baixar, beleza galera? Então logo após a vinheta, vamos falar dessa glândula muito importante chamada de pâncreas Antes de a gente começar a entender o que é o pâncreas Vocês precisam entender dois conceitos muito importantes O primeiro conceito é o conceito de glândula exócrina E o segundo conceito é o conceito de glândula endócrina O que é uma glândula exócrina? Glândulas exócrinas são todas as glândulas que produzem substâncias E essas substâncias são lançadas em outros órgãos ou lançadas para fora do corpo Então a gente vai ter uma glândula que produz uma substância E essa substância vai ser lançada em outro órgão ou então lançada para fora do corpo Isso que é uma glândula exócrina Já glândulas endócrinas são glândulas que produzem substâncias chamadas de hormônios E esses hormônios são lançadas na corrente sanguínea Então tem uma diferença As glândulas exócrinas vão produzir substâncias E essas substâncias não são lançadas na corrente sanguínea São lançadas em outros órgãos ou lançadas para fora do corpo Já as glândulas endócrinas São as glândulas que fazem parte do nosso sistema endócrino E essas glândulas produzem hormônios E esses hormônios são lançados na corrente sanguínea, beleza? Então glândulas endócrinas produzem substâncias que são lançadas na corrente sanguínea E glândulas exócrinas produzem substâncias que não são lançadas na corrente sanguínea São substâncias lançadas em outros órgãos ou lançadas para fora do corpo, beleza? E por que é importante vocês entenderem esses dois conceitos? É importante vocês entenderem esses dois conceitos De glândula endócrina e glândula exócrina Porque o pâncreas é de duas glândulas O pâncreas vai ter uma porção endócrina E ele também vai ter uma porção exócrina Mas Felipe, o que é o pâncreas? O pâncreas vai ser uma glândula Que faz parte do sistema digestório E ele também faz parte do sistema endócrino Por isso que ele é uma glândula endócrina E também é uma glândula exócrina E por que ele é uma glândula endócrina e exócrina ao mesmo tempo? Porque o pâncreas vai ter duas funções muito importantes O pâncreas vai produzir uma substância chamada de suco pancreático E o suco pancreático serve para poder ajudar a quebrar moléculas de alimentos Por isso que o pâncreas também faz parte do sistema digestório Porque ele produz o suco pancreático E esse suco pancreático é jogado em outro órgão Que nesse caso é o estômago Então por isso que ele é uma glândula exócrina também Porque ele produz o suco pancreático E lança em outro órgão Que nesse caso é o estômago E o pâncreas também é uma glândula endócrina Porque ele produz hormônios Ele vai produzir dois hormônios muito importantes O primeiro hormônio é o hormônio insulina E o segundo hormônio é o hormônio glucagon Então o pâncreas vai ter uma porção exócrina Que produz o suco pancreático Que vai ser lançado no estômago E o pâncreas vai ter uma porção endócrina Que produz o hormônio insulina E o hormônio glucagon Que vai ser lançado na corrente sanguínea Para poder agir em outras partes do corpo Beleza? Nessa videoaula a gente vai ver a parte do pâncreas Que é responsável por produzir os hormônios insulina e glucagon Ou seja, nessa videoaula A gente vai ver o pâncreas endócrino A gente vai ver a porção do pâncreas Que faz parte do sistema endócrino Beleza? Então vamos ver no slide a localização do pâncreas Para a gente poder entender direitinho Como que ele funciona Então galera, essa daqui é a localização do pâncreas Então vocês estão vendo aqui o pâncreas E aqui a gente deu um zoom nele Aqui vocês estão vendo o duodeno O duodeno é uma porção do intestino delgado E aqui vocês estão vendo o baço Então a localização do pâncreas é muito simples Ele vai ficar entre o duodeno e entre o baço Ele fica entre esses dois órgãos E ele fica atrás do estômago Então aqui, transparente Vocês estão vendo o estômago Transparentezinho Só que ele foi cortado para que vocês possam ver o pâncreas Porque o pâncreas fica atrás do estômago Então localização Atrás do estômago E fica entre o baço e o duodeno Beleza? Aqui vocês estão vendo células produtoras de enzimas digestivas Todas essas células aqui azul Então como eu já falei O pâncreas tem uma parte exócrina Que é essa parte aqui Que é a parte responsável por produzir o suco pancreático E o pâncreas vai ter uma parte endócrina Que é a parte que nos interessa nessa aula Que é essa partezinha aqui de baixo Aqui em roxo Esses pontinhos aqui São as ilhotas de Langerhans As ilhotas de Langerhans É um nome antigo Porque hoje em dia As ilhotas de Langerhans Elas são chamadas de ilhotas pancreáticas E as ilhotas pancreáticas São formadas por dois tipos de células Elas são formadas pelas células beta E pelas células alfa As células beta São as células que são responsáveis Pela produção do hormônio insulina E as células alfa São as responsáveis por produzir o segundo hormônio Que é o glucagon Beleza? Então repetindo A parte endócrina do pâncreas Vai ser formado pelas ilhotas de Langerhans Que hoje em dia São chamadas de ilhotas pancreáticas E as ilhotas pancreáticas São formadas por dois tipos de células As células beta Que produzem insulina E as células alfa Que produzem o glucagon Beleza, gente? Agora que você já entendeu O que é o pâncreas E qual é a função dele Vamos ver mais em detalhes A função dos dois hormônios Produzidos por essa glândula Primeiro vamos ver a função da insulina Qual é a função da insulina, gente? É muito fácil A insulina tem a função de diminuir A taxa de glicose no sangue Então quando tem muita glicose no sangue O pâncreas vai produzir mais insulina Para que a insulina ajude A glicose sair do sangue E entrar para dentro da célula Ou seja A função da insulina É ajudar a glicose Entrar dentro das células E por que a glicose tem que entrar Dentro das células? A glicose entra dentro das células Para que a gente possa usar A energia da glicose Então a glicose vai entrar Dentro das nossas células Vai sofrer ali a respiração celular Vai sofrer ali o metabolismo Para que a gente possa usar A energia da glicose No nosso dia a dia, beleza? Então olha a importância da insulina A insulina é muito importante Para que a glicose possa entrar Dentro das células Para que a gente possa ter energia Então repetindo A insulina vai ter a função De diminuir a concentração De glicose no sangue Fazendo com que a glicose Saia do sangue E entre para dentro das células Beleza? Mas em qual parte do nosso dia A insulina vai ser produzida Pelo pâncreas? A insulina, gente Ela vai ser produzida No estado alimentado O que é o estado alimentado? O estado alimentado É depois de uma refeição Rica em carboidratos Então vamos supor Que você comeu um prato de macarrão O macarrão Ele está cheio de carboidratos Cheio de glicose Então quando você digere o macarrão A glicose daquele macarrão Vai passar para a corrente sanguínea Então se a glicose Ela está passando Para a corrente sanguínea A taxa de glicose no sangue Vai aumentar E aí o pâncreas Vai começar a produzir a insulina Para tirar essa glicose do sangue E jogar dentro das células Beleza? Então é muito importante Que vocês saibam isso A insulina Ela é produzida No estado alimentado Ou seja Depois de uma refeição Rica em carboidratos A concentração de glicose Vai aumentar no sangue E essa concentração Tem que voltar ao normal E é por isso que o pâncreas Vai produzir a insulina Para ajudar a glicose A entrar dentro das células Beleza? Além de promover A entrada da glicose Dentro das nossas células A insulina Ela tem três outras funções Muito importantes A primeira dessas funções É na síntese do glicogênio O que é o glicogênio? O glicogênio São várias moléculas de glicose Unidas umas às outras Formando uma molécula maior Que a gente chama de glicogênio E o glicogênio É uma reserva de alimento Então quando o nosso corpo Está precisando de energia O nosso corpo Ele vai quebrar Essa molécula de glicogênio E vai originar Várias moléculas de glicose E essas moléculas de glicose Vão ser usadas Como fonte de energia Então quando o pâncreas Começa a produzir insulina Lá no nosso fígado Automaticamente Começa a produção Do glicogênio Então outra função Da insulina É promover A síntese do glicogênio Beleza? Outra função Da insulina É inibir A gliconeogênese O que é a gliconeogênese? A gliconeogênese É a transformação De aminoácidos e lipídios Em moléculas de glicose Então repetindo Gliconeogênese É quando o corpo Converte aminoácidos e lipídios Em moléculas de glicose E a insulina Inibe a gliconeogênese Ou seja A insulina Não permite Que aminoácidos e lipídios Se transformem Em moléculas de glicose E a outra função Também da insulina É inibir A glicogenólise O que é a glicogenólise? A glicogenólise É quando A molécula de glicogênio Ela é quebrada Em várias moléculas de glicose Então a insulina Também inibe A glicogenólise Ou seja Não permite Que o glicogênio Se transforme Em glicose Beleza? E agora Vamos ver a função Do segundo hormônio Produzido pelo pâncreas Chamado de glucagon O glucagon Gente É um hormônio Produzido pelo pâncreas E ele vai ter Uma função oposta Ao da insulina A gente viu Que a insulina Diminui a taxa de glicose No sangue Ou seja Quando a taxa de glicose Está muito alta No sangue A insulina Vai abaixar Essa taxa de glicose Vai pegar A molécula de glicose E vai jogar Dentro das células E isso faz com que A taxa de glicose No sangue Caia O glucagon Vai atuar diferente O glucagon Ele vai atuar Aumentando A taxa de glicose No sangue E como que ele faz isso Gente O glucagon Ele vai agir Lá no fígado A gente viu Que o glicogênio É uma reserva De alimento E quando o glicogênio É quebrado Origina Várias moléculas De glicose E é exatamente Isso que o glucagon Vai fazer Ele vai agir Lá no fígado Fazendo com que O glicogênio Ele se quebre Em várias moléculas De glicose E essas moléculas De glicose Vão ser lançadas Na corrente sanguínea Mas Felipe Por que que o corpo Vai querer aumentar A taxa de glicose No sangue A gente viu Que a insulina Ela é produzida No estado alimentado Porque no estado alimentado Vai ter alta concentração De glicose Beleza? O glucagon Ele não vai ser produzido No estado alimentado Ele vai ser produzido No estado de jejum Ou seja Quando a pessoa Está muito tempo Sem comer Então quando a gente Fica muito tempo Sem comer A taxa de glicose No sangue cai E o corpo Começa a ficar Sem energia Então vai ser No estado de jejum Que o corpo Que o pâncreas Vai produzir o glucagon E o glucagon Vai quebrar o glicogênio Em várias moléculas De glicose Essa glicose Vai ser lançada No sangue Para que a energia Dessa glicose Possa ser usada Nas células Beleza? Então galera Esse slide aqui Explica direitinho A função da insulina E do glucagon Para vocês poderem Entender bem Tá? Então aqui A gente tem um alimento Que está sendo ingerido Por alguém Por exemplo Um macarrão Que é rico em carboidrato E quando esse macarrão For digerido A glicose desse macarrão Vai passar Para a corrente sanguínea Vai passar Para o sangue E quando essa glicose Passa para o sangue Ocorre uma alta taxa De glicose no sangue Essa alta taxa De glicose no sangue Vai estimular As células beta E as células beta Vão começar A produzir insulina Beleza? E ao mesmo tempo A alta taxa de glicose Vai inibir A célula alfa Ou seja Quando a insulina Está sendo produzida Pelas células beta As células alfa São inibidas E o glucagon Não é produzido Beleza? E agora Com as células beta Produzindo a insulina Essa insulina Vai pegar a glicose Que está no sangue E vai jogar Para dentro Da célula Para poder diminuir A taxa de glicose E ao mesmo tempo Essa insulina Vai agir lá no fígado Fazendo com que A glicose Seja absorvida Pelo fígado E seja armazenada Na forma de glicogênio Então a insulina Vai estimular o fígado Para o fígado Absorver a glicose E transformar a glicose Em glicogênio Como a gente já viu O glicogênio É uma reserva de alimento Então quando a pessoa Estiver em jejum Esse glicogênio aqui Vai ser quebrado Em glicose Para que a energia Dessa glicose Possa ser usada Beleza? E aí ó Ocorreu a baixa Taxa de glicose No sangue Então a insulina Já agiu E a taxa de glicose No sangue Diminuiu Beleza? Com a taxa de glicose No sangue Baixa As células beta Vão ser inibidas Ou seja Não vai ocorrer A produção de insulina Dessa vez Quem vai ser estimulado Vai ser as células alfa E as células alfa Como a gente já viu Tem a função De produzir O glucagon Então quando o glucagon For produzido Ele vai agir aqui No fígado E lá no fígado Ele vai pegar Esse glicogênio Que foi produzido aqui E vai quebrar Esse glicogênio Em glicose Então essa é a função Do glucagon Ele vai agir No fígado Quebrando o glicogênio Em moléculas de glicose Para que essa glicose Quando a pessoa Estiver de jejum Possa ser usada Como fonte de energia Então a insulina Vai diminuir A taxa de glicose No sangue E o glucagon Vai aumentar A taxa de glicose No sangue Porque o glucagon Vai estimular o fígado A quebrar o glicogênio Transformar Esse glicogênio Em glicose De novo E essa glicose Vai ser jogada No sangue Para que essa glicose Possa entrar dentro Das células Para fornecer energia Beleza gente? E agora nós vamos ver Duas doenças Que são muito cobradas Nos vestibulares Gente E que são doenças Relacionadas com pâncreas A gente vai falar Um pouquinho agora Sobre o diabetes Existem dois tipos De diabetes Que vocês precisam saber O primeiro tipo É o diabetes Do tipo 1 E o segundo tipo É o diabetes Do tipo 2 Primeiro vamos ver O que é diabetes Do tipo 1 Diabetes do tipo 1 Gente É quando o pâncreas Não produz mais a insulina A gente viu que lá no pâncreas A gente vai ter as células beta E as células beta São as células responsáveis Pela produção de insulina Beleza? Só que pode acontecer Que essas células beta Sejam destruídas E se as células beta São destruídas O pâncreas Não produz mais a insulina E se o pâncreas Não produz mais a insulina A taxa de glicose No sangue Tende a aumentar E isso causa Várias séries de problemas No nosso corpo E a pessoa Que tem diabetes Do tipo 1 Ela é insulino Dependente Ou seja Ela precisa tomar Injeções diárias De insulina Para poder Reduzir a taxa De glicose No sangue E uma curiosidade Muito importante Que vocês precisam saber Em relação a essa insulina Injetada Nesses diabéticos É que essa insulina Antigamente Era extraída Do porco Ou do boi Só que esses pacientes Que recebiam Essa insulina Tinham reações Alérgicas Porque a insulina Do porco E do boi Elas não são 100% idênticas Da insulina humana Então com o avanço Da tecnologia Com o avanço Da engenharia genética Hoje Já tem uma outra forma De conseguir Essa insulina E o que a engenharia genética Fez gente A engenharia genética Extraiu uma parte Do DNA humano Que produz a insulina Que é responsável Pela insulina E pegou Esse trecho Do DNA E injetou Numa bactéria E essa bactéria Passa a produzir A insulina Idêntica A insulina humana E essa bactéria Gente Se reproduz Asexuadamente Ou seja A gente tem uma bactéria Que vai gerar Outra bactéria Com o mesmo genoma Da bactéria mãe Ou seja A nova bactéria Que se formou Também vai ter Esse segmento De DNA humano Que produz a insulina E essa nova bactéria Também vai produzir A insulina humana Então Hoje em dia É assim Que a insulina Que os diabéticos Usam Ela é extraída Ela é conseguida Antigamente Era do porco Ou do boi Só que dava Reações alérgicas E hoje em dia Com o avanço Da engenharia genética Essas bactérias Passam a produzir A insulina Através desse segmento De DNA humano Que elas recebem E agora A gente tem uma insulina 100% igual A insulina humana E o segundo Tipo de diabetes Gente É o diabetes Do tipo 2 No diabetes Do tipo 2 O pâncreas Dessa pessoa Ainda produz A insulina Só que essa insulina Não consegue fazer Com que a glicose Entre para dentro Das células Então do que Que adianta O corpo O pâncreas Produzir a insulina Se essa insulina É ineficaz Para fazer a glicose Sair do sangue E entrar para dentro Das células Então se essa insulina Não consegue fazer A sua função Significa que a concentração De glicose No sangue Também vai aumentar Então Essa é a diferença Do diabetes Do tipo 1 Para o diabetes Do tipo 2 No tipo 1 O diabético Não produz a insulina E no tipo 2 O diabético Produz a insulina Mas essa insulina Não consegue fazer Com que a glicose Entre para dentro Das células Beleza? E o diabetes Do tipo 2 Gente Ele é um tipo De diabetes Mais comum Que costuma ocorrer Acima dos 40 anos Por predisposição genética Ou seja Você pode herdar Isso dos seus pais Ou alguém da sua família E também Obesidade E sedentarismo São todos esses fatores Que podem levar Ao diabetes Do tipo 2 E tanto no diabetes Do tipo 1 Quanto no diabetes Do tipo 2 Como já disse Vai ocorrer O aumento Da concentração De glicose No sangue E o corpo Ele tenta regular Essa concentração De glicose De uma outra forma Então o que o corpo faz? Ele começa a expelir Muita glicose Pela urina E quando A gente começa A expelir Muita glicose Pela urina A gente perde Muita água junto Então por isso Que o diabético Ele corre risco De ter desidratação E como ele perde Muita glicose E não consegue Aproveitar a energia Dessa glicose Outro sintoma Também do diabético É fraqueza Porque ele não vai conseguir Produzir energia Através da molécula De glicose E ele vai ficar Fraco por causa disso Então o corpo Ele vai encontrar Um outro meio De tentar Produzir energia Então O corpo vai pegar A gordura Desse diabético Para tentar Produzir energia Ele vai produzir Energia sim Só o que que acontece? Quando o corpo Usa a gordura Para produzir energia Muitos ácidos São produzidos Nesse metabolismo E esses ácidos Se acumulam No sangue Dessa pessoa E pode levar A coma E também pode levar Ao óbito dessa pessoa Esse fenômeno De acúmulo de ácidos No sangue Se chama acidose E se você gostou Dessa vídeo aula Deixe o seu like Aqui embaixo do vídeo Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aqui no canal Para você não perder Nenhuma aula E nenhum material Que eu vou ser postando aqui Beleza? E além disso A sua inscrição Dá aquele gás no canal Para o canal Continuar crescendo Beleza gente? Se ficou alguma dúvida Ou alguma sugestão De aula Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder Cada um de vocês Beleza galera? Tem um amigo Ou uma amiga Que também vai fazer vestibular Manda o link do canal Manda os materiais Para ela Para vocês poderem Estudar juntos Beleza galerinha? Um abraço E até a próxima aula